Eu sou das amadas irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos? Pedir licença ao pastor Tadeu aqui rapidinho, só para falar aqui, alguns homens estão lá na Cristolândia Femininas pedindo oração, não deu tempo de falar com a Glossiete aqui, eles devem estar assistindo a gente lá, vão falar, poxa a igreja não falou nada, mas eles estão lá em missão, na Cristolândia Femininas para concretar amanhã o espaço que eles estão fazendo lá, para a honra e glória do Senhor, nossa igreja mais uma vez presente ali na Cristolândia Femininas. Eu quero pensar com os irmãos hoje, eu vou fugir um pouquinho só da nossa campanha de missões, eu gosto de acompanhar, gosto de estar no ritmo ali, mas hoje eu vou falar um pouquinho só fora da nossa campanha de missões, mas que no final acaba se reencontrando com o nosso tema, com aquilo que nós temos vivido até então. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema identidade cristã, e eu convido os amados para a leitura lá em Jonas, o livro de Jonas, lá no finalzinho da Bíblia ali, para quem não está antenado aí, Jonas capítulo 1, vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 9, e depois você deixa a sua Bíblia aberta aí, Jonas lá no finalzinho, né, tem uns livros bíblicos aí que às vezes para a gente encontrar, né irmão Irã, a gente tem que dar uma, tem que ir lá no índice ali procurar, ver a numeração, mas está na Bíblia até irmão, confere aí que está na Bíblia. Oi? Isso, é, finalzinho do velho, valeu, Rosário, finalzinho da Bíblia, é muita coisa, o povo vai lá no Novo Testamento, finalzinho do Velho Testamento. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo, o texto vai dizer assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque só malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém, queridos? Até aqui. Eu quero pensar com os irmãos sobre o livro de Jonas. Tem algumas nuances no livro de Jonas que são muito claras para nós. Algumas partículas do livro no todo que é muito familiar a todos nós. A desobediência, vamos dizer assim, que talvez seja o carro forte do livro de Jonas. Não só a desobediência, mas também as consequências desta desobediência. O texto também é muito claro para nós quando ele apresenta um profeta com um coração endurecido. Um coração duro. Quando Deus, então, lhe dá uma ordem, ele até recebe a ordem de Deus, mas não cumpre aquilo que Deus manda que ele faça. E talvez seja um dos pontos mais intrigantes aqui do contexto da história de Jonas, é ele pensar ou acreditar na possibilidade dele fugir da presença de Deus. De sair da presença de Deus. E chega a ser até, desculpa a expressão, mas chega a ser até uma colocação meio engraçada para nós. Um profeta de Deus, como é que entra na mente de um homem desse essa possibilidade de sair? Da presença de Deus. E esse texto, o livro em si, ele é rico em ensinamentos, mas hoje eu quero me deter em duas aplicações apenas para a nossa reflexão nesta noite, que está ligada à identidade de Jonas, e à nossa identidade também como cristãos que somos. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que a nossa identidade cristã, ela define quem nós somos em Cristo. E no versículo 9, ele começa, então, respondendo quem ele é. Ele vai dizer, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra. Ele já começa dizendo quem ele é. Mas eu quero mexer um pouquinho com os irmãos e convidar os irmãos a ficarem ligados comigo aqui no texto e fazer algumas perguntas para os irmãos, para os irmãos interagirem comigo aqui. Eu sei que todo mundo tem, por favor, não abra. Todo mundo tem a sua cédula de identidade, correto? Sim ou não? Temos, não temos? Por conta do sistema governamental que nós temos, por conta das leis regentes do nosso país, todos nós temos, sem exceção. Até mesmo as crianças que nascem hoje, elas já estão quase substituindo a certidão de nascimento pela identidade e o CPF. Já praticamente, quando sai da maternidade, já sai com quase tudo isso aqui. Mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Na cédula de identidade nossa, o que nós temos ali? O que tem a nosso respeito ali? Eu pergunto para vocês. Vamos lá. Podem falar. Filiação. Data de nascimento. Nosso nome. Nacionalidade. O que mais? Nosso registro, seja ele de bebê ou de casamento, que tem a pessoa quando casa, precisa ter ali a certidão de casamento. Nossa digital, né, Davis? Está ali, né? A nossa digital. Nossa foto, varão. Isso aí, né? A gente capricha nessa hora da foto. A foto para a identidade. Tem mais coisa ali, gente? A nossa... Oi? O sexo, né? Masculino e feminino. Hoje está uma polêmica santa, né? Mas na visão da palavra de Deus masculino e feminino. Correto. Corretíssimo. Tem mais alguma coisa, irmão, na nossa cédula de identidade? A data que foi feita. A numeração. Quando foi emitido. E tem também uma numeração que está sendo substituída. Também. Mas agora está sendo substituída, sabe pelo quê? Pelo nosso CPF. Eu pergunto para vocês agora uma pergunta... É, você não precisa responder. A nossa cédula de identidade, ela define quem nós somos? Ela fala a respeito de quem nós somos? Não só nós aqui presentes, mas... Cada pessoa que tem a sua cédula, ela fala, ela define quem a pessoa é? Ela define se ela é uma pessoa de bem? Se ela é uma pessoa de mau caráter? Não. Não. Ela olha ali e é só mais uma pessoa. É interessante, queridos, que isso há décadas atrás, o nome e uma palavra penhorada era de grande valia. E eu imagino que os mais antigos daqui, aqui presentes, talvez na transmissão, tenham vivido esse tempo. Eu peguei um finalzinho ali ainda desse conceito que nós tínhamos, atrelados ao nome e à palavra da pessoa. Você pode ir lá, fale meu nome, diz o que eu mandei fazer, diz o que eu mandei pegar. Eu lembro que eu era menino ainda, tinha muito armazém na época. E aí você podia ir lá com a palavra de alguém que o dono do armazém fornecia aquilo que você precisava. Tempos bons aqueles, né? Agora, um outro detalhe, irmãos, que a palavra de Deus apresenta para nós aqui, a Bíblia não menciona para algumas pessoas o sobrenome das pessoas. E, às vezes, nós, pela leitura que fazemos, acabamos até associando algumas condições ou alguns adjetivos à identidade da pessoa. Por exemplo, o próprio Jesus, né? Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. E por que Jesus é Jesus de Nazaré? Porque foi onde ele passou a sua infância, em Nazaré. Barnabé, nós estamos em campanha de missões aí, né? Qual é a segunda identidade que Barnabé tinha? José da Consolação. José da Consolação. Ele era natural da onde? Tem até um louvor que nós cantamos, né? Natural de Chipre. Jesus, quando está ali na caminhada, na Via Cruzes, aparece ali um José. José de Arimateia. Aí a gente associa essas colocações como sobrenome das pessoas. O próprio Paulo, né? O Saulo lá de Tarso. E a Bíblia, ela se encarrega, irmãos, de trazer algumas, fazer algumas colocações até para nos fazer pensar. E uma das que é muito pontuada é o que a pessoa é. Um exemplo, Jairo, quando Jesus vai tratar acerca da sua filha, o texto vai mostrar para nós que ele era o quê? Chefe da sinagoga. Nicodemus, como falamos um tempo atrás, sempre faz uma ressalta, né? A ideia de quem aquela pessoa era. Complementos, irmãos. Complementos. Talvez que para nós, nos dias de hoje, não tem muito mais a ver. Mas para aquele tempo, irmãos, isso era muito importante. A começar do próprio nome, o significado que os nomes tinham. Todos os nomes eram atrelados a algum significado. E aí, talvez nos dias de hoje, não mais. E aí, à medida em que a pessoa se apresentava, que a pessoa falava o nome, já começava a se fazer uma leitura acerca da sua religiosidade, acerca da sua cultura, acerca do seu núcleo social. Mas, acima de tudo isso, irmãos, isso trazia certas também responsabilidades das pessoas. O próprio Jesus, não precisa abrir lá em Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17, o próprio Jesus é duramente criticado quando ele está fazendo o quê? O texto vai dizer que ele está sentado com os pecadores e também com os publicanos, comendo com eles. Jesus, então, é criticado pelos fariseus. Mas a crítica, se os irmãos olharem aqui, é por causa da pessoa de Jesus. Talvez, se qualquer outra pessoa estivesse sentado junto aos pecadores e fariseus, não teria problema. Mas Jesus, a coisa muda de figura. Tamanha a responsabilidade que ele tinha como quem? Como ser Jesus, o Cristo. O Messias, que vinha da parte de Deus. Percebam que a nossa identidade, ela traz para nós algumas responsabilidades, irmãos. Ela traz para nós alguns pesos. Ela traz para nós alguns compromissos que nós precisamos ter muito bem trabalhado dentro de nós, irmãos. Quando Jesus se assenta junto aos publicanos e aos pecadores, como se eles não tivessem pecados, há um choque aqui, irmãos, religioso. Não muito diferente quando Jesus também se encontra com a mulher samaritana no poço. Há um duplo choque ali, né? Não só um choque religioso, mas um choque também cultural entre judeus e samaritanos. Ou seja, talvez qualquer pessoa pudesse estar ali, menos Jesus. A pergunta que eu faço agora, é uma pergunta retórica, irmãos. E se fossem fazer uma biografia a nosso respeito? Uma biografia acerca da nossa identidade? Que fizessem para nós as perguntas descritas aqui no texto em que nós lemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa terra? A que povo nós pertencemos? Qual é a nossa ocupação? Via de regras, irmãos, acho que a última coisa que nós fazemos é falar sobre essas três perguntas que nós temos aqui. Essas quatro perguntas, perdão. Nós falamos, às vezes, de tudo, né? Quando somos questionados, quando somos entrevistados. É muito comum, né? Numa entrevista de emprego, por exemplo, é muito comum uma pessoa falar de si, falar dos seus currículos, falar dos cursos que fez, falar das experiências que ela tem dentro daquela área ali. É muito comum, talvez não só no momento de experiência, mas é muito comum entre as pessoas, as pessoas destacarem aquilo que elas sabem fazer, aquilo que elas aprenderam a fazer, as suas credenciais. É muito comum isso. Mas, via de regra, eu não vou dizer que não tenha, mas, dificilmente, alguém se apresenta assim, dizendo, de onde eu venho? Que povo que eu pertenço? Qual é a minha ocupação? A que Deus eu sirvo, irmãos? Eu não tenho redes sociais, mas, de vez em quando, a Ana Paula me mostra alguma coisa lá em casa. Uma das coisas, eu já prestei atenção nos perfis das redes sociais. Acho que o máximo que chega ali é a pessoa colocar se ela é casada, é Estado Civil, casada ou solteira, ou divorciada, ou viúva, ou coisa assim. Isso no todo, não vou generalizar, mas, na grande maioria, não tem ninguém ali que fala assim, eu sou fulano de tal, sou servo de Deus vivo, congrego na igreja, batista central de Campo Grande. A gente não tem essa identidade nossa. A gente não faz essa exposição nossa e deveríamos fazer erradamente. Nós deveríamos fazer que povo que nós pertencemos, que comunidade ou congrego são posições, irmãos, que estão associadas à nossa identidade, muito mais ainda além das fronteiras do limite chamado igreja, onde nós estamos agora. porque talvez aqui na congregação, como nós estamos agora, congregados, nós nos conhecemos, se não num todo, conhecemos de forma parcial, mas lá fora as pessoas não nos conhecem, lá fora as pessoas não sabem quem nós somos. E se fossem escrever a nosso respeito acerca da nossa identidade, irmãos? É uma responsabilidade muito grande a importância de nós termos a nossa identidade em Cristo e ela ser bem definida em quem nós somos em Cristo, porque é lá para fora que nós precisamos evidenciar isso, irmãos. Como foi falado aqui uns domingos atrás, pastor Davi, se eu não me engano, as pessoas podem não ler a Bíblia, a palavra de Deus, mas vão olhar para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Talvez o evangelho pregado ali vai ser o pastor Geraldo aqui, vai ser o Antônio ali, a Maria, a Colá, vai ser o evangelho que vai ser pregado. Jonas então faz a... Ele responde, eu sou hebreu, eu sou hebreu. Complementa, né? Temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Mas eu quero destacar uma... Fazer um comentário aqui, irmãos, esse versículo aqui em especial, se lido de forma isolada do texto, fora do texto, a gente vai até falar assim, oh, vai ficar até admirado, com a posição de Jonas. A convicção que ele tem em dizer, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu. Se lermos esse texto aqui de forma isolada, irmãos, ele até nos leva a crer que, de fato, era aquilo tudo. E, na verdade, o texto mostra para nós que não era. Se nós voltarmos um pouquinho, irmãos, Jonas, ele não só foge, da presença do Senhor, mas ele foge também da sua identidade que ele tinha no Senhor. Aquilo que ele era, irmãos. A identidade de profeta que ele tinha. E isso está bem estabelecido, irmãos, está muito claro para nós. Ele era o mensageiro de Deus. mas aí, nesse ponto aqui, a coisa começa a ficar complicada, irmãos, porque ele começa a colocar aqui, mesmo sendo um homem de Deus, ele começa a colocar aqui as suas vontades no meio do processo, no meio daquilo que ele foi chamado como o homem de Deus que era. E toda vez que nós começamos a querer colocar a nossa vontade dentro da vontade daquilo que Deus tem para nós, há uma tendência quase que natural, irmãos, de nós estarmos manchando a nossa identidade, porque não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, ou da maneira que Deus deseja que nós venhamos fazer. Nós até vamos fazer, preste atenção, Jonas até se prontifica em fazer, o texto vai dizer que ele sai, ele recebe o que Deus fala, ele sai, e digo eu, não o texto, mas ele parece que ele vai andando e vai pensando no que Deus falou, e no meio da sua caminhada que ele faz, ele muda de ideia, muda o seu rumo, muda a sua direção, ele começa a ter a sua identidade fragmentada pelas suas próprias vontades. E aí quando eu falei acerca da responsabilidade, quando nós começamos a pensar acerca das nossas vontades, a nossa identidade em Cristo, ela começa a ser fragilizada também, todos nós, sem exceção. E com Jonas não foi diferente, irmãos. isso não foi pela vontade de Deus, foi pela vontade própria dele. E às vezes pela nossa própria vontade também, irmãos. Por conta da nossa natureza, por conta dessa carnalidade que nós temos, irmãos. E a nossa vontade às vezes acaba entrando na rota de colisão com aquilo que Deus tem e que Deus quer para nós. E a Bíblia nos mostra isso em vários textos aqui. Elias é um, enquanto Elias está na caverna pedindo a morte. mal sabia ele que Deus tinha para ele vida. Mas naquele momento que ele queria para ele a morte. E o que nós aprendemos, irmãos? Que todos nós, sem a interferência do Espírito Santo de Deus, nós temos uma inclinação natural para a nossa natureza, para a nossa carne, todos nós. Sem exceção, irmãos. A gente acaba intervindo ali nos planos de Deus para aquilo que Deus tem para nós. Para aquilo que Deus quer para nós. Às vezes fugimos, pastor, por conta da responsabilidade que é. Por conta do compromisso que precisamos ter. Por conta da responsabilidade que precisamos ter. E quais são as três diretas aqui que Deus quer para nós? Primeiro, uma vida santa. Eu pergunto para vocês também, de uma forma retórica, viver em santidade é fácil, irmãos? Viver deixando o pecado é fácil? Vivendo em comunhão com Deus é fácil? Segundo aspecto, viver uma vida pura. Eu pergunto para vocês, é fácil? Em meio a tudo que nós temos visto e ouvido nesse mundo em que nós estamos vivendo, permanecer puro é fácil? É trabalhoso. E a terceira ideia, um testemunho autêntico. Um testemunho acerca daquilo que nós somos em Cristo. Eu pergunto para vocês de forma retórica, é fácil, irmãos? Não é. Não é. É custoso, é trabalhoso, irmãos. Envolve renúncia, envolve envolvimento, envolve gasto, não digo nem gasto, mas investimento na nossa vida espiritual, todos nós, sem exceção, e somos sufocados cada vez mais com as coisas desse tempo, as coisas deste mundo e não nos sobra tempo às vezes para isso. E aí se torna mais trabalhoso, irmãos. Mas à medida em que a gente vai se deixando levar por essas coisas, a nossa identidade em Cristo vai sendo manchada, vai sendo borrada, irmãos. Porque à medida em que a nossa identidade em Cristo começa a ser borrada, a gente está mais tomado pelas nossas vontades do que pelas vontades de Deus, porquando aquilo que Deus quer para nós. então, em Cristo, irmãos, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, baixar as nossas armas. Baixar as nossas armas. Colocar as nossas vontades, nossos desejos, eu sei que não é fácil, mas colocar de lado. Porque as nossas vontades, na grande maioria das vezes, elas vão sempre convergir para aquilo que vem da natureza humana, da carne. algumas pessoas, sim, vão trabalhar a questão espiritual, o lado espiritual. Precisamos entender, irmãos, que a nossa identidade já não depende ou não pode depender de nós. Meramente nós. Nós precisamos colocar a nossa identidade também nas mãos de Deus. E pedir forças para Ele, irmãos. e isso nós entendemos como ser o quê? Conversão. Retornar, voltar. Voltar ao projeto original de Deus para cada um de nós, para aquilo que nós fomos feitos. Para o Seu louvor, para a Sua glória, para a Sua adoração. Amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, serví-lo, como eu falei, estamos em campanha, serví-lo. obedecendo com o índio de Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa identidade original. Jonas tinha, irmãos, a sua identidade. Mas ele se deixou persuadinho em algum momento. Quanto a nós, o que precisamos, irmãos, para esse tempo? Santidade. Santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, vai dizer assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. e é justamente o que Deus quer para nós, santidade. Para sermos santo como ele é santo. Jonas entra aqui, irmãos, numa rota de desobediência. Jonas não quis ser o que Deus pediu que ele fosse. Ele quis fazer aquilo que estava no impulso do seu coração. Toda vez que somos levados, irmãos, pelo nosso coração, a palavra de Deus vai dizer para nós que enganoso é o coração. Ele sempre nos induz a fazer o quê? A errar. Por isso a necessidade de santidade, irmãos. Por isso que a minha identidade, a nossa identidade, ela precisa estar atrelada à santidade para aquilo que Deus quer para nós. A ideia é que a cada manhã a gente esteja procurando viver de uma maneira que agrade a Deus voltando sempre para o projeto original de Deus. Senhor, me torne mais santo. Senhor, me torne mais puro. Senhor, que onde eu for as pessoas possam ver Cristo em mim. Senhor, que os meus atos, as minhas ações, o meu falar, o meu tratar seja tudo em louvor ao teu nome. Ao louvor, né, das crianças. Não canta o mais antigo que diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todos em louvor a ti, ó Senhor. É essa ideia de santidade que nós precisamos, irmãos. E essa santidade está atrelada à nossa identidade cristã. Nós precisamos disso, irmãos. É ela quem nos define quem nós somos em Cristo. A nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa. Mas a natureza que nós temos em Cristo, ela vai além, irmãos. Ela vai além de uma cédula de identidade. Ela vai além de um CPF. Até porque de onde a gente vem? A quem nós pertencemos? Qual é a nossa ocupação? Se a gente colocar uma clínica, uma visão, uma ótica espiritual nessas perguntas, irmãos, fica fácil da gente responder quem de fato nós somos em Cristo. Já nós tivemos seu momento aqui, é claro, de falta, faltou, falhou. Mas nos deixa a lição a pensarmos quem nós somos em Cristo. A identidade que nós temos em Cristo. Aonde temos errado, aonde temos acertado. Queremos as coisas do nosso jeito, isso faz parte com a identidade de um cristão. Queremos as coisas da nossa maneira, do nosso tempo, isso faz parte. São perguntas, irmãos, que nós precisamos responder para nós mesmos. Até porque, às vezes, aquilo que Deus está nos pedindo para fazer é até diferente daquilo que nós gostaríamos de fazer. O chamado de Deus, às vezes, ou a identidade que nós temos em Cristo, às vezes, ela implica, ela é tão, tão, assim, tão sensível em determinadas situações, a gente não consegue entender, mas é necessário. Hoje, por exemplo, nós estamos em um culto de oração, recebemos aqui vários pedidos de oração. Qual é o desejo do nosso coração frente a esses pedidos? Que as enfermidades sejam curadas, que as portas de emprego sejam abertas, não é o desejo, meu e seu? É. Mas é isso que Deus tem, irmãos, para esse tempo? Será que Deus não quer ensinar algo? Será que não há uma pedagogia por trás de tudo isso, irmãos? Às vezes, nem sempre aquilo que nós queremos fazer, o que Deus nos manda fazer, é o que nós queremos fazer, mas é necessário que façamos. Onde Deus nos coloca, onde Deus nos manda ir, é necessário que façamos. Faz parte do nosso DNA em Cristo, irmãos. Ah, irmãos, eu sei que tem lugares às vezes que nós não gostamos de ir, tem visitas às vezes que nós não gostamos de fazer, tem gabinetes às vezes que nós não gostamos de fazer, tem telefonemas às vezes que nós não gostamos de atender, tem mensagens que às vezes nós não temos tanto apreço assim em responder, mas que são tão necessárias quantas e às vezes é nessa hora que a nossa definição em Cristo faz nós ser quem somos e faz nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Visitemos, atendemos, nos posicionemos, nos apresentemos para Deus. Jonas esconde, irmão, a sua identidade. Jonas sai da presença de Deus. Mas sabe o que é triste nessa história? Às vezes quando nós nos escondemos ou quando nós saímos da presença de Deus, Deus usa cada meio que a gente fica assim sem entender. Com Jonas não foi diferente, irmãos. Ele esconde a sua identidade, mas o mundo vai lembrar quem ele é. Às vezes nós escondemos a nossa identidade, mas o mundo é quem vai bater na nossa porta para dizer para nós quem nós somos. O texto no versículo 6 não precisa abrir, é o capitão do barco que vai até Jonas e faz a pergunta, o que que passa contigo? Como é que você consegue dormir? Digo eu, não o texto. Como é que você está tranquilo dormindo, irmãos? Veja, Deus usa um ímpio para confrontar Jonas para mostrar a ele ou para despertar nele a identidade que ele realmente tinha. Isso acontece, irmãos, quando um vizinho lembra que nós somos cristãos. Isso acontece quando o nosso empregado lembra que nós somos cristãos. Isso acontece quando um colega de trabalho lembra para nós que nós somos cristãos. Isso acontece também quando um filho ou uma filha ou um esposo ou uma esposa nos traz à memória, refuta a nossa identidade. que às vezes nós estamos ali amortecidos como Jonas estava, às vezes até dormindo, irmãos. E aí Deus precisa dar uma sacude dela. Deus precisa, eu não digo na humilhação, mas nos fazer passar uma certa vergonha, irmãos. Como é que a sociedade tem nos visto, irmãos? Como temos sido em Cristo? Paulo, como sempre, Romanos capítulo 1, versículo 1, quando ele vai começar a escrever a sua carta, ele já começa abrindo o seu coração, ele vai dizer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ô glória, irmãos. Percebam a diferença? Paulo não fala a respeito de quem ele foi, não fala a respeito das suas glórias, das suas conquistas, não fala nada disso. Já se coloca na condição de servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, o oposto de Jonas, né? Separado para o evangelho de Deus. Será que a nossa biografia poderia começar a ser escrita, irmãos, acerca da nossa identidade? Com estas mesmas palavras? Será que as pessoas olhariam para nós e começariam a dizer assim, fulano de tal, servo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas veem isso em nós? É o que Deus espera de nós, irmãos. Isso faz parte. É o que Deus espera de cada um de nós. Quem somos em Cristo. A segunda ideia que eu quero pensar com vocês aqui, sobre a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade cristã, ela faz parte do novo nascimento. Eu convido a você, não precisa abrir porque você vai ter que virar aí a sua Bíblia, mas o versículo 1 e depois 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas 1, versículo 1, vai dizer assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, fala por aí, lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, vai dizer assim, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat e Fé. Percebam que no livro de Reis, Jonas já começa a aparecer e aqui, tem outros detalhes interessantes, aqui vai dizendo para nós, Jonas tem um pai, Jonas é um profeta, Jonas tem uma terra, ou seja, Jonas tem uma identidade, talvez uma identidade do tempo ali, da terra, do momento, do local, como a identidade que eu perguntei a vocês no comecinho aqui. O texto é claro para nós e lá em Jonas também, no próprio livro de Jonas, vai falar acerca da sua filiação, acerca do seu pai. Então, irmãos, a descrição é que Jonas, nós entendemos que ele já havia tido um encontro com Deus, porque ele era profeta, dificilmente alguém seria profeta sem ter conhecido Deus Todo-Poderoso. Jonas já tinha passado por esse processo, irmãos. E o texto vai dizer que ele vai profetizar aqui no tempo de Jeroboão, era o rei da época, versículo 24, 2 Reis 14. E o texto vai dizer que nesse versículo 14 aqui, que Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor. E eu não quero, irmãos, forçar o texto, nada disso, mas parece que Jonas, ele estava um pouco preso a esse, a essa sua terra natal, a esse seu povo. O texto não fala, e eu, por favor, me entenda, eu não quero forçar nada disso, não, mas parece que ele estava muito à vontade onde ele estava, até porque, irmãos, os profetas não eram bem aceitos, não eram bem vistos. Os profetas, no nome já diz, profetizavam. As coisas que os reis faziam de errado, eles iam bater de frente com os reis. Raramente você vai encontrar um profeta interagindo de uma forma natural e, assim, salutar, saudável com o rei, por conta das profecias que ele tinha contra aquele rei, contra aquele reinado, contra aquelas ações. Ou seja, Jonas conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha algo que o prendia, talvez, na sua terra. O texto não fala para nós, mas quando Deus fala ao seu coração, ele não quer atender, não quer fazer. Não quer fazer. Queridos, a nossa identidade era composta de camadas, várias camadas, vamos dizer assim, compõem a nossa identidade. Camada social, camada familiar, camada espiritual, camada profissional, camada econômica, camada cultural e tantas outras. e o que que eu entendo, irmãos, nesse posicionamento de Jonas aqui? Eu vejo que talvez essas camadas aqui estivessem bagunçadas na mente dele, no coração dele. Talvez ele soubesse quem ele era, soubesse a sua atribuição enquanto profeta que era, como homem de Deus que era, mas talvez estivesse preso ainda algumas coisas que o impediam de fazer e de obedecer a Deus na íntegra. O porquê? A palavra de Deus não fala para nós aqui. Mas o que é claro para nós é que ele está pré-disposto a desobedecer. Volto ao ponto anterior, se ele está disposto a desobedecer porque fazer a vontade de Deus é um pouco complicado. Ele queria fazer as suas próprias vontades. E essa bagunça aqui, irmãos, eu entendo que ele mesmo permitiu que se estabelecesse dentro dele. Por muitas razões, irmãos. e uma das principais era a inclinação que ele tinha para a sua própria natureza. E o novo nascimento, irmãos, a identidade cristã precisa fazer parte do novo nascimento. Um texto muito conhecido que falamos aqui até de quase salteado, Mateus 6,33, que vai dizer o quê? Que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui, irmãos, é lógico, Jonas vive num tempo antigo, no Antigo Testamento. Não se tinha um Novo Testamento. Talvez ele não tivesse ainda refutado ou ter ouvido essa colocação de Mateus aqui. Mas o que me vem à mente é que ele está buscando primeiro as suas coisas, primeiro o seu próprio eu, primeiro a sua natureza, primeiro o velho homem, e deixando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não busca. E o próprio texto vai dizer que à medida em que buscamos todas as outras coisas, eu entendo que todas as outras camadas vão sendo colocadas o quê? No lugar. Deus vai organizando tudo, irmãos. Deus dá tempo onde não tinha tempo. Deus coloca sentimento onde não tinha. Deus traz de volta o que se afastou. Deus une o que se separou. Deus vem fazendo o trabalho de um jeito que a gente não consegue entender, irmãos. E às vezes a nossa vida está assim, virada de ponta cabeça. A gente não está vivendo o novo de Deus. Até conhecemos Iavé, até conhecemos o Deus Todo-Poderoso como Jonas. Mas a nossa mente, a nossa cabeça não está conseguindo se concentrar. A gente está buscando daqui, buscando dali, buscando de lá e deixando de buscar aquilo que é essencial. para a nossa identidade, irmãos. Para aquilo que Deus nos chamou. Eu fico imaginando que talvez no topo, lá no topo, das camadas da nossa vida, o reino de Deus, eu creio, não, eu falo com toda convicção, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Isso faz parte, irmãos, da nova criatura, da nova identidade, do novo ser. ou pelo menos precisa fazer parte, irmãos. Porque se assim não for, a nossa vida entra em colapso. Se assim não for conduzida a nossa vida, a nossa vida entra em colapso, irmãos. Jonas estava ali praticamente crucificando a sua identidade, irmãos. Ele ainda estava, vamos dizer assim, é um dito comum que nós dizemos aqui, ainda estava na carne. Quando ele se esconde na verdade, irmãos, no barco, ele está negando quem ele é. Ele está fugindo de quem ele é. E às vezes nós somos assim, irmãos, acontece conosco. Nós até já estamos em Cristo, mas só que em parte. Só que em parte. nós até estamos com o corpo de Cristo. Só que em parte, irmãos. Ainda estamos às vezes em uma ou outra situação nos escondendo, irmãos. Negando esse novo de Deus em nós. E aí o apóstolo Paulo, de novo, mais uma vez que nós lemos aqui, 2 Coríntios 5, 17. E assim que se alguém está em Cristo é o quê? nova criatura. As coisas velhas, aqueles embaraços que nós vivíamos, talvez aquele embaraço que estava na mente, no coração de Jonas, não fazem mais parte de quê? Do novo nascimento. Talvez aquele embaraço em que nós aqui vivíamos lá atrás não pode fazer mais parte do novo nascimento, dessa nova identidade que nós temos em Cristo. mas para experimentarmos isso, irmãos, nós precisamos, como eu falei lá atrás, é desafiador, nós precisamos ter uma escala de prioridade em nossas vidas. Todos nós, sem exceção. E aí talvez seja esse o desafio, porque não é fácil, não é fácil. Temos falado aqui também em alguns estudos, né, da luta da carne contra o Espírito. Você até quer colocar Deus em primeiro lugar, mas são tantas outras prioridades que surgem no nosso dia a dia, que a gente acaba deixando passar, e passa na parte da manhã, e passa na parte da tarde, e passa na parte da noite, e passou-se mais um dia. Não teve comunhão com Deus, não entrou em sintonia com Ele. Buscamos tudo, irmãos, tudo. Como tem sido até então. Não precisamos ir longe, irmãos. Na escala de valores e prioridades da vida de muitas pessoas, as pessoas até têm Cristo no coração, mas priorizam tantas outras coisas, e às vezes por coisas tão banais, né, tão banais. Domingo eu estava prestando atenção no culto aqui, à noite, depois que eu me liguei, pastor, era jogo do Flamengo, na hora do culto. as pessoas às vezes são assim, meu time vai jogar, o que eu vou fazer? Qual a prioridade que eu tenho? Qual a prioridade que eu tenho? Minha novela vai acabar, minha novela vai começar, minha novela vai não sei o que, já aconteceu aqui, uma vez a pessoa falou, pastor, não demora muito não, que hoje é a final da Gênesis, sei lá, uma novela da Record, uma novela até bem, mas não demora muito não, pastor, que é final da novela, não sei o que, tá, tá, falei, Jesus, a novela real está aqui, meu irmão, a novela real está aqui, a gente fala brincando assim, irmão, mas com um fundo de verdade, quais são as nossas prioridades, irmão? São as nossas prioridades, assim que se alguém está em Cristo, essas coisas velhas que outrora nos prendiam, agora até fazem parte das nossas vidas, mas não nos prendem mais, por quê? Porque tem coisas boas, pastor, tem coisas boas, assistir um jogo de futebol, bacana, legal, assistir um filme, bacana, legal, passear, sair, viajar, poxa, legal, não há pecado nessas coisas, irmão, o pecado está quando a gente, essas coisas que nos prendiam no passado, continuam nos prendendo hoje, com esse novo ser, essa nova criatura que nós somos, essa nova identidade que nós temos em Cristo, e o grande prejuízo, ou a pessoa mais prejudicada em tudo isso, quem é? Somos nós mesmos, olha para a história de Jonas, a história não é longa, mas olha para a história de Jonas, o que acontece com ele, tinha tudo, tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para a sua história ser diferente no contexto bíblico, mas por conta de suas escolhas, por conta do seu comportamento, a história chega para nós de uma forma não muito agradável, mas chega para nós também para que a nossa história baseada na dele não precise ser igual, para que nós possamos fazer o que? Diferente, é o que Deus espera para nós irmãos, dois pontos apenas, concluindo aqui, identidade cristã, define quem nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo, faz parte desse novo nascimento, eu termino fazendo as perguntas que foram feitas a Jonas, qual é a sua ocupação, de onde vens, qual a tua terra, de que povo és tu? Que o Senhor nos abençoe nas respostas a estas perguntas acerca de nós mesmos, que o Senhor encontre aqui um povo que tenha sua identidade, uma identidade autêntica, o seu DNA em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor, para esse tempo, para o tempo futuro, para esse tempo de missões, que o Senhor encontre aqui um povo aprovado por Ele, refinado por Ele, passando pelas provas sim, mas aprovados pelo Senhor, amém queridos? Vamos orar queridos, por ver sua fronte diante do Senhor, queremos fazer a tua vontade Senhor, todos os dias, queremos negar a nós mesmos, vamos orar a cruz e seguir a Jesus, ajuda-nos Senhor, dá-nos forças para vivermos a vida cristã, para atendermos com prazer a tua chamada, os teus propósitos na nossa vida, capacita-nos para isso Senhor, ajuda-nos a ter prazer e fazer a tua vontade, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, possamos colocá-la em prática no nosso viver, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, abençoa os teus servos e servas que dedicaram dízimos e ofertas, que são fiéis a ti, louvamos o teu nome por cada um deles, e pedimos agora Pai Santo, que nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo teu poder, assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar meus irmãos, Deus abençoe a todos.